Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Ganhou uma proporção tão grande, então a gente fica feliz dizer que era uma ideia que a gente já tinha de outros tempos, mas com a chegada aí, com apoio de Nau, com apoio de Renato, com apoio de Rio, nós conseguimos efetivamente colocar em prática. E para a gente assistir, é bom perceber que a sociedade também estava em consonância com o tema, e vieram em massa alunos de escola, vereadores de outros municípios, dos quais eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecê-los pela presença, bem como de todos os que vieram aqui, representantes de classe, do sindicato, rural, da APLB, secretários municipais, ao prefeito, ao vice-prefeito, aos ex-vereadores, aos ex-secretários que aqui estiveram, enfim, à polícia militar, à imprensa. Então, assim, todos vieram prestigiar esse evento, um evento que abordou um tema que hoje tem uma relevância muito grande na sociedade, que é a reforma da Previdência, a 287, a PEC. Então, assim, é um esclarecimento acerca das mudanças que estão sendo propostas pelo governo. Vínhamos aqui uma sociedade massa se posicionando contra, mas, assim, a nossa intenção foi justamente trazer luz, a ideia do que de fato vai ser a reforma, para que as pessoas tirem suas conclusões a partir dos fatos verdadeiros. Então, para mim, assim, é um ganho, um ganho para a sociedade, um ganho para... A gente dá mais um passo, mas a gente pretende dar outros passos, abordar outros temas, e a gente espera também ter, de fato, assim, a receptividade da sociedade quando formos tratar aqui de temas de cunho nacional. José Renato falou, o prefeito falou que ninguém trouxe à luz do discurso a situação política partidária de ninguém. Em nenhum momento foi tocado isso aqui, o que é algo para ser enaltecido também, não é? Com certeza, é um fato importante. As pessoas deixaram as bandeiras partidárias de lado. Fique tranquilo. E vieram discutir um tema de relevância, né? Então, para a gente, isso é importante saber que todos estão incluídos de um só sentimento, que é discutir o tema da reforma, dessa pretensão do governo de modificar as regras de concessão de benefícios. Então, quando a sociedade se mobiliza, que a sociedade não esquece as diferenças e se abraçam e torneiam o mundo comum, eu acho que é um ganho para todos e, com certeza, isso vai dar para mim. Dizer que a nossa ideia aqui com o Câmara de Debate é justamente se esclarecer, a gente não quer que crie uma linha, já iniciar o debate com uma linha de ideias formadas, mas pelo contrário, a gente quer ouvir ambos os lados para que possamos juntos, a partir daí vai tomar as nossas conclusões, né? E formar as nossas opiniões. Então, essa é a ideia da Câmara. A Câmara, de fato, a sua essência é de debates, é do contrariotório, é ruim parte de ideias, dentro de uma esfera saudável, claro, e, para mim, é muito... Fico alegre, feliz e grato à população que me deu a condição de estar aqui mais uma vez, apresentando o nosso trabalho, e fico feliz e espero poder estar mais respondendo. Algumas pessoas chegam e dizem, coxa, você está 5 anos na presidência da Câmara. Eu quero dizer, sempre, que eu nunca me pus bala abaixo em situação nenhuma, e sempre um pouco o cara se está conversando sobre esses temas, sobre a questão da sucessão da presidência, mas, graças a Deus, assim, os pais sempre me apoiam, sempre me deram o privilégio de estar representando a cada um deles, e eu fico feliz. Feliz em saber que a gente tem a simpatia da sociedade e também dos amigos que compõem essa Câmara. Todos aqueles que foram aqui, que passaram por aqui, e que estão aqui, sabem da nossa postura, da nossa índole, sabem do nosso lado democrático, e a gente nunca foi autoritário aqui, muito pelo contrário, sempre aceitamos o contrário de tolas, apresentar as opiniões diversas, e, para mim, eu acho que isso é um marco. E também dizer que, graças a Deus, as pessoas reconhecem que a gente conseguiu resgatar aquela que é a nova marca da Câmara hoje, que é o aspecto moral. Então, eu acho que devemos conter, devemos assistir em outro contexto, não nesse contexto de estar aí, de crise, porque, de fato, sendo dessa forma, a tendência é essa de, de fato, os direitos são retirados dos trabalhadores. Dizer que três são os grupos de pé da Seguridade Social. A Previdência, a Saúde e a Seguridade Social. São os grupos de pé da Seguridade Social. Hoje, o governo, para justificar a questão da reforma, eles alemão que existe um grupo previdenciário. Mas não é exatamente um grupo previdenciário. Existe um grupo da Seguridade, que não é sinceramente só da Previdência. E há quem diga também, há linhas de raciocínio que falam que, no pelo contrário, existe um superávit na questão dos rios, dos recursos, dos recursos, da Seguridade e da Previdência Social. Então, essa é uma outra situação. Então, assim também, quando você estipula uma... uma... idade mínima, 65 anos, para a União Europeia, você até quer ver que, para Brasil, é um país como Alemanha, que é a Marcos Coésse, que é um país todo mundo, na Europa, da União Europeia. Quando, na verdade, os nossos índices sociais são baixos. E, se fossemos criar uma metáfora, de fazer uma comparação relacionada, porque elas querem nos dar condição, querem nos elevar à condição de série A, quando, na verdade, os nossos índices são de série C. Porque os nossos índices sociais são comparados a partir do terceiro mundo. Por exemplo, o país da África. Então, é muito complicado. O país da Europa tem 14% de investimento na Previdência, na Seguridade. O Brasil, se for mais uma memória, são 7%, são 7%. Então, a verdade é disso. Então, é complicado criar esse paralelo, e querer elevar o Brasil, sendo que a nossa situação é de... Nós somos países emergentes. Nós somos países! O Brasil, se for mais uma memória, que é isso. É legal! Legenda por Sônia Ruberti